A vocês que calejam a mão, que sofrem no dia a dia para produzir essa coisa tão importante que é o vinho que eu aqui faço um apelo, deputado Zonta, já tem documento para que não possamos incluir o vinho como alimento pelo menos o vinho como alimento, ele é um alimento para quem entende das propriedades que o vinho contém, ele exerce uma atividade alimentar e pode ser incluído como alimento até para quem entre na cesta básica diminuir o índice em CNS que é muito caro